Jaraguá, 285 anos de histórias pra contar. Nosso trabalho não para. Planejamos tudo para poder executar de forma ágil e transparente o que você precisa. No primeiro semestre do ano, a infraestrutura chegou para 47 setores de Jaraguá, com limpeza, reparo e organização. Todos os trabalhos iniciados foram finalizados dentro dos prazos de forma profissional. Nesse período, o mutirão Jaraguá em ação contemplou povoados como Mirilândia, Artulândia, Monte Castelo, Vila Santa Bárbara, Cruzeirinho, São Geraldo, Vila Aparecida, Alvelândia e Palestina. Foram retirados 2.364 caminhões de entulhos e galhadas. E os meios-fios da cidade foram todos pintados. 1.787 lâmpadas e relês foram trocadas. 753 árvores foram podadas. 1.710 lotes foram roçados. E os buracos das ruas foram tapados. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos vem trabalhando arduamente para dar conforto e progresso para Jaraguá. I.